Vamos calcular o logaritmo de 16 na base 4, utilizando a definição. Eu vou representar esse logaritmo pela letra x. Daí, o que a gente pode afirmar? Já que o logaritmo de 16 na base 4 é igual a x, podemos concluir que 4 elevado a x deve ser igual a 16. Professor, eu já sei que x vale 2. Muito bem, por que você sabe? Ah, professor, é muito simples. Já que 16 é o mesmo que 4 elevado a 2, isto é, 4 vezes 4, então, a gente fica com 4 elevado a x igual a 4 elevado a 2, de onde dá para concluir, sem muita dificuldade, que x deve ser igual a 2. Muito bem, vamos calcular mais um. Vamos lá, temos aqui o logaritmo de 9 na base 1 terço. Como a gente não conhece, vamos representar por uma letrinha. Dessa vez, vamos utilizar a letrinha y. E daí, se o logaritmo de 9 na base 1 terço é igual a y, isso significa que 1 terço, veja só, elevado a y, deve ser igual a 9. Professor, agora eu estou tendo muita dificuldade para visualizar uma igualdade de potências de mesma base. Mas você vai conseguir, se você lembrar das propriedades das potências, você vai conseguir sem dificuldade. Veja que 1 terço, pelas propriedades das potências, é o mesmo que 3 elevado a menos 1, na verdade. E ainda temos o expoente y bem aqui. Onde a gente tem 9, temos uma potência de base 3. Você vai me dizer que é o mesmo que 3 elevado a 2. 3 vezes 3 é 9. Ótimo. Agora, utilizando a propriedade da potência de potência, o expoente de dentro multiplica o expoente de fora. E menos 1 vezes y é menos y. Então, de um lado temos 3 elevado a menos y, e do outro lado temos 3 elevado a 2. De onde podemos concluir que menos y é igual a 2. Menos y é igual a 2. Se o oposto de y é igual a 2, é porque o y vale, veja só, menos 2. E resolvemos mais um exercício. Vamos calcular agora o logaritmo de 3 na base. 81. Será que esse vai ser mais fácil ou mais difícil? Vejamos. Vamos, como sempre, representar por uma letrinha. Então, o logaritmo de 3 na base 81 estamos representando pela letrinha z. E vamos ver se a gente determina o valor de z. De forma semelhante ao que a gente já tem feito, podemos dizer que 81 elevado a z deve ser igual a 3. Isso. Agora, 81 é uma potência de base 3, não é? Professor, não estou vendo como é que 81 é uma potência de base 3. Veja só. Quanto é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3? 27. 27 vezes 3, faça a conta. Você vai ver que é 81. Então, isso significa que onde a gente tem 81 é o mesmo que ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isto é, 3 elevado a 4. Entendi, professor. Então, onde tem 81 ali, você já vai substituir por 3 elevado a 4. Exatamente. O expoente z fica lá fora e a gente precisa de parênteses. Do outro lado, a gente tem apenas 3. Mas você sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar. Pronto. Temos aqui uma potência de potência do lado esquerdo. Eu conservo a base e o expoente de dentro multiplica com o expoente de fora. Então, ficamos aqui com 3 elevado a 4z de um lado e do outro lado ficamos com 3 elevado a 1. Ah, professor, agora é fácil. Você vai dizer que 4z é igual a 1. Exatamente. Porque quando a gente tem uma igualdade de potências de mesma base, o expoente de um lado deve ser igual ao expoente do outro lado. Então, 4z é igual a 1. Agora, observando essa equação e dividindo por 4 os dois membros da equação, ficamos com z igual a 1 quarto. Alguns professores preferem dizer que o 4 que estava multiplicando z passou para o outro lado dividindo. De todo jeito, z é igual a 1 quarto. Isto é, o logaritmo de 3 na base 81 é igual a 1 quarto. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Espero que ele tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha surpresa. compartilhe o vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!